Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica atuação da PM de São Paulo nas manifestações de rua. Nosso convidado é o deputado estadual Coronel Camilo do PSD, que já foi vereador e comandante da PM de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Obrigado, eu que agradeço. Eu quero começar exatamente, deputado, com a atuação da PM. O senhor tem uma experiência vivida de 33 anos na PM de São Paulo. Então eu quero ouvi-lo sobre isso, porque a PM, a atuação da PM tem sido, desencadeia uma polêmica. As imagens mostram. Por um lado, tem muita gente que acha o máximo a atuação da PM. Na repressão, ali no controle das manifestações. Tira foto, sorria, a PM faz pose, tem tudo isso. Por outro lado, tem quem diga também fora a PM. Aqueles que, com palavras, mostram o desapreço pela PM. E aí é o que acontece, a PM reage. A PM usa os seus mecanismos para atuação, as balas de borracha, o spray de pimenta, esse tipo de ofensa também. Bem, a minha primeira indagação, a PM não leva desaforo para casa, numa reação instintiva? Ou ela é orientada a responder quando houver qualquer desacato, mesmo que seja um fora-PM, assim, de gente jovem, desarmada, sem escudo, sem nada? Então, vamos lá, Maria Lídia. Primeiro, pessoal, queria dizer para todos que a PM age estritamente dentro da lei. E ela está aí para restabelecer a ordem. Quando as coisas saem do controle, é que a PM vai agir para retornar, restabelecer o controle. Nos casos das manifestações, Maria Lídia, a PM, pelo contrário, ela é treinada a ouvir provocações. O policial é treinado, ele é o tempo todo, os repórteres que acompanham de rua sabem disso, o tempo todo a polícia é agredida, os policiais são xingados e eles permanecem. Só quando a coisa extrapola, quando quebra a ordem, eles intervêm. E aí, utilizam a força legal que a própria população destina à polícia. E é claro para o PM o que é quebra de ordem? Sim, sim. Quebra de ordem é quando coloca em risco a vida das outras pessoas ou a incolumidade até dos próprios policiais. Vamos dar um exemplo. Vamos falar do Largo da Batata, tão comentado, né? O que aconteceu? A manifestação estava totalmente sadia, como tem que ser. Aliás, a PM é uma grande defensora das manifestações. Aqueles que não têm palco, como os políticos, que não têm uma forma de falar, como os repórteres, que às vezes não conseguem demonstrar os seus desejos, pode ir para a rua se manifestar. Isso é garantido constitucionalmente. A polícia faz essa garantia. O que a polícia não aceita? Quando quebra a ordem. E a própria população, que é uma polícia firme, que atua e que não deixe meia dúzia estragar uma manifestação grandiosa, por exemplo. Essa do Largo da Batata. Saiu da Paulista, desceu sem problemas. Quando chegou lá, na estação, estavam empurrando todo mundo. Poderia ter pisoteamento, as pessoas poderiam sair muito machucadas e aí houve intervenção da PM. Infelizmente, tinha alguns políticos no meio também, e algumas pessoas que queriam o confronto, queriam essa imagem negativa. A PM não quer isso. Quer dizer, há um interesse político, no seu entender, em provocar uma ação mais violenta da PM, mais enérgica, com objetivos políticos. Isso. A PM age... Isso é claro para o senhor? É muito claro. Estavam lá três políticos no Largo da Batata, provocando que isso acontecesse. Quem era aí que estava lá? Lindenberg Farias, o Paulo Teixeira, e tinha mais um que eu esqueci o nome agora, que foi ex-ministro. Eles estavam lá. Para quê? Para incitar a população contra a PM. A PM está lá para defender, ela não quer isso. Ela quer que todo mundo... Aliás, Maria Lídia, para que vocês saibam, de três a cinco manifestações acontecem só no centro de São Paulo. Eu comandei dois anos o centro, antes dos três anos do comando geral. Acontecem três a cinco manifestações por dia. A maioria sem problemas nenhum. A PM garante isso. Agora, o que acontece? Quebrou a ordem? O cidadão de São Paulo quer isso. Quer uma polícia firme, não violenta. Mas eu tenho algo, deputado, que é intrigante. A PM vem preparada para manter, garantir a segurança de todos, dos manifestantes e dos circunstantes. Ela vem equipada. Sim. Vem com os escudos, com coletes à prova de bala, vem com aquele armamento químico, vem com as balas de borracha, etc. O que é intrigante, aí eu quero ouvir do senhor, é o seguinte. Esse mesmo recurso que a PM usa para reprimir a ação predadora dos chamados black blocs, que estão lá para destruir mesmo, para agredir e que agem violentamente e vêm mascarados, quer dizer, uma ação covarde. Eles não encaram, eles vêm escondidos. Muito bem. A PM usa esses mesmos recursos de repressão para aqueles que... Eu vou por aspas, porque eu confesso que eu não acho que é ofensa falar fora a PM, vocês são truculentes, vocês são... Quando tem um xingatório de quem está desarmado, de quem não está com o rosto coberto. Aí vai, o gás de pimenta, a bala de borracha, em cima desse. Eu questiono e pergunto, porque acho muito intrigante, é a desproporcionalidade no trato, tanto de quem é violento, como o black bloc, como do cidadão que está e perde as estribeiras na manifestação. A PM tem treinamento para fazer a diferença? Tem. E por que não faz? Na realidade, faz. Eu vou deixar bem claro o seguinte, seja a black bloc, seja o cidadão que esteja coberto lá do anonimato, covardemente, como se falou bem, seja qualquer cidadão que esteja lá. Se quebrar a ordem, se tentar quebrar alguma coisa, se tentar quebrar o patrimônio público, que é nosso. Aliás, público, pessoal, público tem um monte de dono. Público é mais importante do que o privado, porque todos nós somos donos. Então, a PM vai agir firmemente com quem quebrar a ordem. Não age assim como todo mundo, pelo contrário. Vejam grandes manifestações que aconteceram na Paulista, em todos os lugares, em que não teve problema nenhum. A PM vai agir quando? Vou deixar bem claro para todos. Houve a quebra da ordem pública. Existem riscos em vida, riscos de vida, inclusive, de pessoas aí, de sofrerem alguma coisa na sua integridade física. É aí que a polícia vai agir. esteja coberta ou não. O que acontece é que essas pessoas que provocam essas ações se infiltram no meio das manifestações. A polícia tenta identificar. Nem sempre é possível. Deputado, o senhor tem sido duro crítico da ouvidoria da PM, que, por seu lado, tem feito críticas à ação da PM em manifestações. Críticas pontuais, não são genéricas. E o senhor entrou com um projeto em que propõe mudanças, desde a indicação, a escolha do ouvidor e, inclusive, estabelecendo limites para a atuação e autonomia da ouvidoria. Por que a ouvidoria da PM o incomoda tanto? Não me incomoda. Vamos só corrigir. Eu estou contra a atitude precipitada do ouvidor atual. A ouvidoria é importante para as polícias. A ouvidoria da polícia é superimportante. Eu fui comandante três anos da PM. Ajudou muito. O que acontece? Eu não posso ter um ouvidor que é precipitado. Aconteceu o fato de noite, ele já está de manhã no noticiário fazendo críticas à polícia, sem conhecer os fatos. Outra coisa, por que só o CONDEP, que é o Conselho de Defesa da Pessoa Humana, tem direito de indicar pessoas para compor ouvidoria? Eu quero que o Instituto Soda Paz, que é um grande parceiro, indique. Eu quero que o Instituto São Paulo contra a Violência indique. Eu quero que o NEV indique pessoas. Por que só o CONDEP? Então, nós estamos mudando a forma. Não é para tirar a atribuição, não é para nós tirarmos a autonomia da ouvidoria. Pelo contrário, repito, como comandante-geral que fui, ouvidoria superimportante, corrigidoria superimportante. O que eu tenho que ter? Um pouquinho mais de responsabilidade daquelas pessoas que utilizam desse cargo. Não serem precipitados. O ouvidor tem um grande poder de pedir a investigação, de pedir que os fatos sejam levantados. Não tem que ser o primeiro a vir na mídia, por 15 minutos de fama, falar coisas que ainda não tem conhecimento. A última questão, rapidamente. Ano eleitoral, eleição para prefeito. Eu quero saber, dentro da sua experiência, na atuação para a garantia da segurança pública no Estado e na cidade. No seu entender, o que o prefeito de São Paulo pode e deve fazer para contribuir para a garantia da segurança pública? Então, todos os prefeitos têm que saber que eles são administradores públicos hoje. A eleição municipal é a pior eleição para as polícias do Brasil. É a eleição mais próxima do povo. A eleição onde tem mais conflito. E os prefeitos das cidades devem sempre conversar com o policiamento local, seja em São Paulo, seja em qualquer outro lugar do Brasil, para que traçem um plano ali de, primeiro, o prefeito cuidar da cidade, perto das zonas eleitorais, perto em locais de conflito. Não deve ter desordem urbana, caçamba, lixo. Mas eu digo, todo dia, como prefeito, na gestão municipal, nos quatro anos de mandato. Nos quatro anos é diferente. Cuidar da cidade, cuidar das pessoas. Não pode ter desordem urbana, como eu estou vendo em São Paulo. Em todo lugar, temos lá drogadiços, temos moradores de rua, temos camelo irregular, temos invasões, invasões de prédio. Mais de 90 a 100 prédios invadidos em São Paulo, só nessa administração. Mas é o prefeito que tem que resolver isso? É o prefeito, é lógico. A maioria dos prédios invadidos são do município. Chegou o caso aqui em São Paulo, um caso gravíssimo, de a própria área social, encaminhar pessoas por uma invasão. Me desculpem, mas o nosso prefeito não pode subir, em caso de São Paulo, Fernando Haddad, em cima de um caminhão, incitar a população contra a Câmara Municipal, fazendo com que o seu colega, presidente da Câmara, também do PT, José Américo, colocasse grades e vidros de bala na própria Câmara. O prefeito tem que ter consciência de que ele é um administrador público, ele não é mais candidato. Tá bom? E eu agradeço muito a sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado, boa noite.